Oi galera, aqui é o Bola, tô passando aí pra agradecer a todo mundo aí que compareceram no meu evento hoje. Acabamos agora há pouco, o campeão foi o Fabiano da Praia, em segundo lugar ficou o Neguinho Tripolim. O Felipe, o Felipe de Embu das Artes, parabéns cara, jogou demais no terceiro. E o Baianinho de Mauá que já tá engatado ali, com o João Neto, ali tá dando um ano pano pro João Neto de Milken, na Negra. Baianinho de Mauá em quarto lugar. Eu queria agradecer o pessoal da Praia que apareceu aqui, compareceu em peso, o pessoal de Embu das Artes, todo mundo que veio prestigiar o nosso evento aí, agradecer ao Calango, e agradecer a todos os telespectadores que acompanharam a gente aí, mais esse torneio, entendeu? Aos colaboradores aqui que me ajudaram muito, desculpem alguma falha que aconteceu aí, ou que possa ter acontecido, eu não percebi. Desculpem aí a quem eu não agradei, e valeu a quem eu agradei aí. E até a próxima, se Deus quiser, com mais um evento, agora dia 17 do mês que vem, beleza? Valeu galera, muito obrigado aí. Show de bola.